O bebê de pouco mais de um mês foi encontrado com vida dentro de um banheiro com entulho e lixo em uma casa abandonada. A Guarda Civil Municipal de Andradas ouviu o choro da criança enquanto abordava o pai dela dentro do imóvel. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os guardas faziam patrulhamento de combate a furtos no bairro Vila Martinelli, quando abordaram um homem nesta casa que é utilizada por usuários de drogas. Durante a abordagem, os guardas relataram ter ouvido o choro de uma criança vindo de um dos cômodos da casa. Foi aí que o bebê de apenas 35 dias foi encontrado no banheiro do imóvel, sujo de urina e fezes, em meio a muito lixo. O conselho tutelar foi acionado e, conforme a Guarda Civil Municipal, a criança foi encaminhada para um abrigo. Os guardas que encontraram a criança informaram ainda que o bebê estava com muita fome e mamou aproximadamente quatro mamadeiras de leite. O pai do bebê foi detido e levado à delegacia de Andradas. Já a mãe da criança não foi encontrada.